O Smoke dura mais tempo do que eles podem esperar. PSM. Ele tá de AK. O Homem tá de AK, ó. Ó, o Homem tá de AK. O Homem tá de AK. Sem tempo. Sem tempo, ó. Olê! Olê! Acabou o tempo. Acabou o tempo, Liminha. Que beleza. 16x15. E olha aí, hoje tem Clutch do Phelps, tá aí. Que beleza, hein, velho?